Olá pessoas, eu sou a Rúbia do blog do casamento.com.br e o vídeo de hoje é um compiladão das principais dúvidas que surgem sobre a cerimônia de casamento. Se no final desse vídeo você não encontrar a tua, então deixe aqui nos comentários. Quem sabe a gente possa fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. E antes de começar a falar sobre isso, não esqueça de caprichar no like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, combinado? Quanto tempo deve demorar... Primeira questão, quanto tempo deve durar uma cerimônia de casamento? Não existe regra para isso porque tudo vai depender do estilo da tua celebração. Se ela é religiosa, se ela é civil, se ela é religiosa com efeito civil, que pode demorar um pouquinho mais, se vai ter algum ritual no meio da cerimônia. Porém, de um modo geral, ela dura entre 30 e 50 minutos, digamos assim. Segunda questão, quem deve entrar primeiro na cerimônia? A primeira pessoa que entra na cerimônia é o noivo, seguido pelos pais e depois pelos padrinhos. A noiva entra por último, geralmente acompanhada ou do pai, ou da mãe, ou de ambos. E inclusive, deixa eu aproveitar aqui o gancho, se você quiser aprender a planejar o teu casamento em todos os detalhes, inclusive aí os detalhes da sua cerimônia de casamento, então você precisa conhecer o meu curso da Jornada da Organização do Casamento, que está sensacional, muito mastigadinho, com sete módulos para você terminar o curso com o seu plano de casamento todinho traçado, com todas as suas dúvidas, inseguranças, caídas por terra. E é sério isso, gente. O curso está muito organizado e muito fácil de assimilar. Clique aqui no link para saber mais. Próxima dúvida, quem que pode conduzir uma cerimônia? A cerimônia pode ser conduzida por um celebrante religioso, padre, pastor, rabino, ou então por um celebrante não religioso, como um juiz de paz, por exemplo. É importante escolher alguém que tenha experiência em conduzir cerimônias de casamento e que possa personalizar a cerimônia de acordo com as preferências dos noivos, para não ficar aquela coisa de tipo, ah, casamento é tudo igual, é tudo chato, é tudo monótono, tudo a mesma coisa, fala tudo as mesmas palavras. Isso é fake news, é porra! Se a tua cerimônia for mais intimista, então você pode escolher alguém da família ou um amigo. O legal é quando a celebração de casamento é feita por alguém que conhece os noivos para deixar tudo ainda mais emocionante. Então, já sabe, né? Escolha a dedo quem vai fazer isso para vocês, caso não seja ou um celebrante religioso ou um juiz de paz. Quais são as principais partes da cerimônia? Normalmente ela é dividida em quatro partes. A entrada, que a gente pode chamar de cortejo, a cerimônia em si, os votos e a saída. Durante a cerimônia, os noivos trocam os votos e os anéis, e eles podem incluir aí outros rituais ou tradições, dependendo aí das suas crenças. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre troca de votos e outro sobre o rito do lava-pés. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Como escolher as músicas para a cerimônia? Também tem vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas só para constar aqui neste vídeo, é importante que vocês se envolvam no processo da escolha das músicas para que a cerimônia tenha a essência de vocês, ou seja, para que ela fique com a cara dos noivos. Além disso, a música vai dar aquele impacto emocional. É ela que vai ajudar a florar o sentimento da galera nos momentos especiais da celebração. Então, se você está querendo aí uma celebração bem envolvente, bem profunda, capriche na escolha das músicas do teu casamento. Como deve ser a decoração de uma cerimônia de casamento? Adorável! Isso vai depender do local do seu casamento e também do seu orçamento, basicamente. Cerimônias ao ar livre podem usar e abusar de flores, plantas, elementos naturais, móveis rústicos ou vintage. Você pode usar um backdrop do mais elaborado e sofisticado ao mais singelo e minimalista. Para quem boiou e não tem a menor ideia do que eu estou falando, backdrops são cenários decorados que servem como pano de fundo para a cerimônia, como esses que eu estou mostrando nas fotinhos aí para vocês. Já para os casamentos noturnos, você pode apostar em muita iluminação, com velas, varais de luzes, pisca-pisca, grandes lustres, castiçais. Tudo isso vai ajudar a criar um clima bem acolhedor e bem aconchegante para a tua cerimônia. Próxima pergunta, qual é o melhor horário para fazer uma cerimônia de casamento? O horário ideal para a cerimônia de casamento depende muito do estilo da tua cerimônia e das preferências dos noivos. Casamento ao ar livre, geralmente são realizados durante o dia, enquanto casamentos em locais fechados podem ser realizados em qualquer horário, ou do dia ou da noite. Porém, a gente também precisa considerar a questão climática da região que você vai casar. Por exemplo, casar na praia, no solão de meio-dia, em pleno verão, vai esturricar os teus convidados. Nesse caso, o ideal é você casar lá no finalzinho da tarde, onde o clima já vai estar mais fresquinho, mais confortável, ou muito no comecinho da manhã. Como deve ser o traje dos noivos e dos convidados? Isso também vai depender do local que vocês vão casar, da estação do ano, do estilo da cerimônia. Por exemplo, casamento pé na areia no verão. Não combina com trajes formais, com salto alto, vestidos pesados e cheios de brilho, por exemplo. Assim como também não combina nadinha com ternos e gravata. O conforto também tem que ser levado em consideração, e isso não vale só para os convidados, tá? Isso também vale para os noivos, que precisam estar muito à vontade nos seus trajes, pra que todo mundo possa curtir pra caramba esse dia super especial. Uma dica legal é escrever um textinho bacana com o dress code, ou no site dos noivos, ou então no rodapé do convite, pra que as pessoas possam se sentir mais seguras sobre o que é mais indicado usar no dia do seu casamento. Quando os noivos são de religiões diferentes, como deve ser a cerimônia? O casamento ecumênico é uma ótima solução para os casais que têm religiões diferentes, porque essa cerimônia reúne cultos das duas religiões numa celebração só. Ela pode ser celebrada fora da igreja, por um padre, por um pastor, ou até mesmo por um celebrante profissional, que possa conduzir a cerimônia considerando aí as crenças e a fé dos noivos e das suas famílias. Esse tipo de celebração também é muito procurado por casais que não têm religião, mas que fazem questão de uma celebração emocionante e cheia de significado. Os rituais são perfeitos pra esse tipo de casamento, como o ritual das areias, o rito do lava-pés, da caixa de vinho e por aí vai. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau!